A Prefeitura de Juiz de Fora fez várias mudanças em uma rua do centro da cidade. O objetivo, segundo a administração pública, é melhorar a mobilidade urbana. Só que as novidades dividem opiniões entre os moradores e os comerciantes do local. Quem passou pela rua Marechal Deodoro, no centro de Juiz de Fora, encontrou novidades logo cedo. Maravilhoso. Devia ser essa rua aqui, a Batista de Oliveira, os cadeirantes. Camelô aqui no centro, ficou nota mil. A gente está observando que, muito bem feita, para ajudar eu acho que tudo vale. É que nas calçadas foram pintados caminhos que levam de uma galeria comercial a outra. Os ambulantes agora ocuparam o trecho de asfalto, que antes era destinado apenas aos veículos. Funcionários da Prefeitura montaram tablados de madeira no meio da rua. Mesas e cadeiras foram colocados em cima deles, criando uma opção de descanso para quem passar pela rua, que é uma das mais antigas da cidade. As mudanças fazem parte do projeto Ruas Completas, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com várias entidades. O objetivo é reforçar a presença de Juiz de Fora entre as cidades sustentáveis. Além disso, melhorar a mobilidade urbana. Em vez de espaço para os carros, ganham destaque as pessoas. As mudanças vão ser mantidas por 30 dias. Nesse período, será analisada a aceitação dos moradores, comerciantes e frequentadores da Marechal Deodoro. A população vai se manifestar e com isso a gente vai buscar, não só no centro, mas também poderemos pensar em projetos até para outros centros comerciais das cidades, em diversas regiões da cidade. Jair é ambulante e tem uma barraca na Marechal Deodoro há 35 anos. Ele está preocupado, mas torce para o projeto dar certo. A novidade pode ser boa, pode ser ruim, né? A gente não sabe. Pelo menos ali ficou mais aberto o pessoal andando, ficar à vontade, os pedestres ali. Agora aqui vai ter dificuldade. Para me chegar com a minha barraca, eu vou ter que passar dentro do passeio. Quer dizer, vai sempre aumentar a dificuldade para a gente aqui, né? Agora tomara que a freguesia goste. Francisca mora nessa rua há 44 anos e reclama por não ter sido consultada a respeito das modificações. A professora conta que a mãe dela tem 92 anos. Ela está preocupada com a locomoção da idosa, já que não é mais possível a presença de carros no trecho onde mora. Quero saber o que está acontecendo, como eu vou fazer para locomover, porque eu tenho o direito de ir e vir, como a minha mãe, como todos os idosos têm, e não participaram. Uma preocupação também para o Alessio. Ele é motorista e traz pacientes de São João Nepomuceno para tratamento na unidade de pronto atendimento que fica na rua Marechal Deodoro. Sem acesso permitido para carros, ele não sabe como vai deixar os pacientes. Fazer o que, né? Eu trabalho com micro-ônibus, né? Eu não posso entrar aqui mais. Outra preocupação dele é quanto à ausência de espaço para passagem de veículos de emergência, como os dos bombeiros. Aconteceu um incêndio num prédio desse aí, como é que faz o corpo de bombeiros? Como é que o corpo de bombeiros chega aqui? O secretário de transporte e trânsito explica que os bombeiros não foram informados sobre as intervenções e afirma que, em caso de emergência, eles vão conseguir acesso à rua. Os veículos de emergência podem acessar aqui, basta a gente deslocar as barracas e o tablado já está preparado para suportar o peso de um veículo passar por cima. E se ele for, por um acaso, danificado, a gente faz novamente. Durante os 30 dias de intervenções, os motoristas que costumavam passar pelo local devem ter cuidado. Josiane é de Goianá, parou o carro para entregar um documento na unidade de saúde e foi autuada por um agente de trânsito. Não, não sabia não, eu fui entregar um papel aqui no Pão Marechal. Agora já está sabendo que não pode mais parar. Tá bom, então, obrigada.